Música O anfitrião do evento é o herdeiro e atual diretor de planejamento e expansão do grupo, Pasquale Natuzi Junior. Como vai, Pasquale? Muito bom, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom, tudo bem. Em português, gostei. Pasquale, Natuzi com mais de 50 anos de tradição, tem produtos em centenas de lojas próprias nas mais influentes metrópoles no mundo. Você aposta aqui no Brasil para o lançamento da sua terceira marca da empresa. Conta pra gente, por que essa escolha e quais são as suas expectativas aí pra esse ano de 2015? Vamos escolher São Paulo e o Brasil para o lançamento de Revive, porque Revive é um produto muito rivoluzionário. É uma poltrona nata para mudar o modo de viver a sede para a gente. É uma poltrona que segue os movimentos do corpo, que muda o modo de sede. É uma poltrona que ajuda a relaxar, a estacar a mente, a estacar o tram-tram cotidiano das metropole. E, então, qual é a melhor metropole de São Paulo? Bem, para o 2015 há muitas novas novas novas, muitas aberturas no Brasil. Tem um plano de abertura muito avvincente, acionante. Tante nuas aberturas no país, no Brasil. Revive será o nome de tantos novos negócios. Novas lojas, em português. E Natuzi Itália também. Tante nuas aberturas. Chiaramente, abriremos os nossos dois congressos anuales, a Salvador de Bahia, onde nós também produciamo. E, então, será um ano muito intenso. Sono seguro que tantos eventos para Revive, atività em giro com os arquitetos, que para nós são importantíssimas. Revive, Natuzi Itália, Natuzi Edition, será um ano muito importante. Pasquale, qual o diferencial das poltronas Natuzi Revive? Bene, Revive é fruto de quatro anos de estudos, com um estudo de design neozelandês, que estudou a história da seduta, o modo em que o ser humano se sedeva em qualquer tipo de sede, de divano, de poltrona. E ha capido que o corpo humano aveva bisogno de moversi, de far fluir o sangue mentre era seduto. Então, o objetivo de Revive é que, sem eletricidade, sem filhos, sem mecanismos, segue os movimentos do corpo, se adata. É uma poltrona que é volta a fazer bem às pessoas. É uma poltrona que revoluciona o modo de viver e o conforto e que, seguro, que mudará a vida nos apartamentos de muitas pessoas. E, talvez, também do seu. Não é à toa que é considerada a poltrona mais confortável do mundo. Pasquale, muito obrigada. Adorei a entrevista. Meus parabéns e sucesso para você cada vez mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto